São meses de trabalho. Mais de 500 homens se revezam diariamente nas obras que estão sendo realizadas no estádio Orlando Batista Novelli, em Barueri. O investimento é para que a cidade de Barueri tenha um dos mais modernos estádios do Brasil. Era um projeto para 25 mil lugares, aí passamos para 30 mil lugares, aí o presidente Marco Polo declarou que Barueri teria um estádio moderno para sediar uma das chaves da Copa do Mundo em 2014. Nós os precipitamos, nós mudamos todo o projeto, estamos construindo um estádio para 40 mil lugares, vai ser o estádio, eu garanto, será o estádio mais moderno do nosso país. A capacidade do estádio deverá chegar a 40 mil lugares, com toda a infraestrutura necessária para abrigar grandes jogos. A modernidade será aplicada dentro e fora de campo, com a construção em uma segunda etapa de um estacionamento para mais de 2 mil veículos. Eu acho que se as pessoas prestarem atenção e na inauguração definitiva desse estádio, vão, os pessimistas vão começar a acreditar que a Copa de 2014 é viável, porque sem nenhum comprometimento, sem pedir dinheiro para ninguém, o prefeito Furlan está fazendo um estádio que atende, vai atender todas as agências da FIFA. Eu sempre digo que a necessidade dos municípios, das prefeituras, do prefeito, que é o líder da cidade, o comandante da cidade, é o governo da cidade, está envolvido com o futebol, senão não anda. O Bairi sozinho não conseguiria essa pujança que ele está alcançando, e está muito próximo de alcançar, já está na primeira divisão do futebol, vai fazer um estado de Copa do Mundo, 40 mil lugares, a gente percebe o que eles estão fazendo, esperamos que fique pronto no início do Campeonato Paulista. Então, tudo isso você percebe quanto vale o futebol, quanto o futebol faz com que uma cidade se movimente, quanto empregos traz atrás disso tudo, e o prefeito tem uma visão muito grande, é evidente que isso vai levar a um patamar muito elevado para o futebol de São Paulo e para a própria cidade de Barueri. Aguardando a estreia do Paulistão de 2007, o time do Barueri antes quer terminar o ano com outra meta cumprida. Na verdade, até o dia 29 de novembro, estamos cuidando do acesso à Série B, ou seja, e para mim é uma preparação, infelizmente eu vou perder um pouco de férias, o grupo vai perder um pouco de férias, vai ter só 10 dias, já tiveram 10 dias em julho, na época da Copa do Mundo, mas estamos aí trabalhando com nomes, fazendo contratos, tudo bonitinho. Nós não estávamos preparados para essa Série C, não vou mentir para você, nós estávamos preparados para curtir o acesso à Série A1 do futebol brasileiro. E a ideia era, nesse segundo semestre, só ter a Copa Federação, que é lá mais tranquila, mais sossegada, e fazer ela preparatória à Série A1. Aí caiu no colo essa vaga que o Rio Claro nos deixou em relação à Série C. Então aí, entre 64 times, ficamos entre os oito, com grandes chances de chegar na Série B.